43 minutos, este é o Acontece Regional, deixando você mais bem informado nesse início de manhã. São José dos Campos, Caçapava e Ilha Bela estão com oportunidades de trabalho. Veja as vagas na nossa agenda de empregos. Em São José dos Campos há vagas para açougueiro, corretor de imóveis, farmacêutico, padeiro e serralheiro. O pate fica na rua Pedro Ernesto, 111, na Vila Sanches. Em Caçapava as oportunidades são para cozinheira, farmacêutico, marceneiro, porteiro e torneiro mecânico. O pate fica na ladeira São José 90, no centro. Em Ilha Bela há vagas para atendente de restaurante, costureira, gerente de pousada, manicure e vendedor. O endereço do pate é rua Mariano Procópio de Araújo, número 86, no Perequê. Ainda faltam duas semanas para o feriado de 12 de outubro, mas para fugir daquela lotação típica da data, muitos devotos, resolvem antecipar a visita ao Santuário Nacional. Somente neste domingo, ontem, 134 mil pessoas passaram pela Basílica de Aparecida. E é justamente de olho nesse movimento antecipado que a Polícia Militar já deu início à Operação Padroeira, com aproximadamente 2 mil homens mobilizados para reforçar a segurança. Eles estão por aqui o ano todo, mas é nos meses que antecedem o aniversário da Padroeira do Brasil que o número de romeiros cresce. Uns antecipam a data para evitar a multidão. Porque tem muita gente, acho que não há necessidade de uma data específica. Quando dá tempo, a gente vem com frequência e acho que é importante. Vocês têm a missa mais tranquila, tudo mais tranquilo para andar, né? Outros mostram que a distância não é obstáculo. De norte a sul do país, a fé move os católicos para cá. Eu estou vindo de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu gastei uma média de 7 horas de viagem. A cada ano, esse número aumenta. Só neste primeiro semestre, passaram pela Basílica 5 milhões de peregrinos. Até o fim do ano, a expectativa é que chegue a 11 milhões. Um crescimento de 12% em relação ao ano passado. Para dar conta de tanta gente, a igreja faz programação especial durante todo o segundo semestre. Nós temos um reforço do número de padres que trabalham aqui atendendo. Além daqueles que trabalham rotineiramente no santuário, vêm padres e irmãos religiosos de fora para reforçar a equipe no atendimento das pessoas. Como muitos romeiros antecipam as homenagens ao dia de Nossa Senhora Aparecida, a Polícia Militar também se adianta e já inicia a Operação Padroeira, com uma média de 2 mil homens oferecendo mais segurança e apoio aos peregrinos. A gente tem um estreito relacionamento com a igreja, com o santuário, que nos passa a quantidade de visitantes que virão nos finais de semana e a gente faz todo um planejamento. O objetivo é dar toda a segurança ao visitante que venha aqui à cidade de Aparecida, à cidade de Guaratinguetá em razão do Frei Galvão e de Canção Nova. Porque os visitantes que hoje vêm à cidade de Aparecida visitam esses outros dois locais também. A Prefeitura reforça a segurança e cuida para que as principais avenidas da cidade não fiquem congestionadas. Temos a rua Anchieta, que é nossa dentro do município, a rua Aristide Andrade, que nós sempre estamos preocupados com elas, porque ela é a que dá a fluidez no trânsito da cidade. Mas nós estamos sempre atentos, não tem dado problema não. E para que este passeio de paz não se torne um problema, cuidados básicos com a segurança devem ser tomados. A dica é simples. Os objetos de valor colocam na frente do corpo. Celular, colocam no bolso da frente. Dinheiro, separam, não andam com grandes valores de dinheiro. Correntes, outras crianças, pessoas de idade, de idosos, né? Colocam alguma identificação. É um verdadeiro formigueiro Aparecida, né? É preciso de muita segurança, mas você de casa, que vai como Romeiro, também é preciso tomar os cuidados, como disse aí o policial militar. Bem, o Acontece Regional termina aqui. Eu volto na segunda edição do Bande Cidade, às 15h para 7h da noite. Participe com sugestões de reportagens do nosso site. Tem também o Ligue Band 9711 1313. E você também pode mandar, via torpedo, a sua mensagem, começando com as letras BV, para o número 72250. Bom dia para você de casa. Bom dia, Márcio. Bom dia, Nicolino. Em 7h57, ainda dá tempo de atualizar as informações das estradas. Nós temos imagens da rodovia Presidente Dutra, a mais movimentada do Brasil. Hoje não é diferente, né? Continua bastante movimentada. A gente vê agora o trecho de São José dos Campos, à altura do quilômetro 144, mais ou menos. Ao fundo, o viaduto que dá acesso ao bairro Vista Verde, pista à esquerda do vídeo, sentido São Paulo, com um pouco mais de trânsito em relação ao sentido contrário. Mas a gente observa, não há lentidão, não há congestionamento. O motorista tem que ficar atento apenas para evitar colisões traseiras, já que esse trecho aí, o famigerado, como é conhecido, a subidinha da Veibras, de repente o trânsito para e os mais desavisados podem acabar se envolvendo numa colisão traseira. O que ainda, felizmente, não foi registrado. A gente vê o trecho agora de Jacareí. Esse é o retão de Jacareí, à altura do quilômetro 159. Nos dois sentidos também, o trânsito vai fluindo sem complicações para o motorista. O tempo é bom, a visibilidade também é boa. Por enquanto, o sol ainda não deu as caras, mas a previsão do tempo é de que o sol abra, sim, entre nuvens ao longo desta segunda-feira. Na região de Guarulhos, o motorista enfrenta problemas, no 221 ainda, sentido São Paulo. São cerca de 3 quilômetros de congestionamento, sentido capital paulista, pela pista lateral, por causa do excesso de veículos. Para quem vai, sentido Rio de Janeiro, lá em Guarulhos também, a partir do quilômetro 223, há um quilômetro de trânsito parado, segundo a empresa concessionária da rodovia, também por causa da grande movimentação de ônibus, carros e caminhões. Ao meio-dia e meia tem jogo aberto e logo em seguida começa o Bande Cidade 1ª edição e amanhã, bem cedo, tem mais um Acontece Regional às 7h30 da manhã. Tenha uma semana de muito trabalho, com muita saúde e até amanhã. Bom dia a todos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri